Nós já estivemos lá, e vimos algo interessante, no entanto bem direto. Na época, a melhor aglutinação possível entre a série Batman Arkham e Assassin's Creed. Uma experiência genuinamente boa na maioria de suas partes. E agora de volta outra vez... Bem, eu não sei se isso foi uma boa ideia. Middle-earth Shadow of War chega com uma proposta maior e mais complexa. Ao invés de uma vingança pessoal, ainda na pele de Talion e assombrado por Celebrimbor, dessa vez você é a principal engrenagem na máquina de guerra que se opõe aos exércitos do Senhor das Trevas. E é assim que as coisas começam a dar errado. Shadow of Mordor era uma boa ideia que escondia suas falhas no seu escopo diminuto. Shadow of War não tem mais essa vantagem, deixando assim exposta a falta de substância, a falta de sentido, bem mais rapidamente. O que ele tem pra contar e como conta, também não é de muita ajuda. Aliás, essa é uma herança do seu antecessor. Caso você seja fã da obra que o inspira, não tem muito pra você aqui. Apesar de ser compreensível a necessidade de algumas mudanças, afinal, videogames. Caso esse sentimento não te motive, tem menos ainda. Tarefa após tarefa, fica mais claro como cada missão sofre da falta de inspiração. O que dificulta a vontade de tentar a próxima. Especialmente quando ela vai ser uma coleira bem parecida com a anterior. Quando terminei o primeiro jogo, eu não conseguia deixar de pensar como Assassin's Creed poderia absorver muito dele. E como ele também parecia uma versão melhorada disso. Agora Shadow of War segue tanto o credo dos assassinos, que eu mal consigo destacá-lo na multidão que ele faz parte. É como se fosse maior por ser maior. Não tem muito benefício nisso pro jogador. Além de prejudicar tudo que funcionava anteriormente. De longe a coisa mais interessante presente, e o eixo ao qual essa série orbita, é o sistema Nemesis. Responsável por atribuir características e personalidades a inimigos gerados aleatoriamente ou que ganhasse alguma importância durante seu progresso. Porém apesar de esse sistema ter ganho mais camadas envolvendo possíveis traições ou algo diferente de mate ou morra, parece que essas interações não evoluíram sua dinâmica da mesma forma. E talvez devido ao escopo atual, o looping fica mais evidente. O matar ou morrer ainda é o gatilho pra qualquer uma dessas interações. É como se múltiplas possibilidades te levassem ao mesmo lugar. Esse é o que você já esteve. Sendo assim, o jogo perde muito da parte emergente da narrativa. Uma parte da história que seria só minha, agora parece bem mais impessoal. Até porque acontece sempre. Fora isso, por que não aprimorar o sistema de modo que ele faça parte integral e não mínima do que Shadow of War quer contar? E se é pra fazer mais, por que não mais do que deu certo uma vez? Ao invés de aumentar mais ainda o tamanho de um mundo que gera vazio quando bem menor. Eu não entendo o porquê de te colocar pra enfrentar chefes e missões quase que sempre genéricas e repetitivas, especialmente quando você tem a possibilidade de fazer o extremo oposto disso. Até mesmo as missões de cerco, uma das adições mais interessantes dessa nova versão, sofrem muito com isso. No papel existem muitos fatores que podem alterar como tudo pode fluir. Mas, essencialmente, você está fazendo a mesma coisa pra que assim você possa fazer mais ainda do mesmo. É como se nada tivesse importância e que tudo fosse repleto de ruim. E Shadow of War tem muito disso pra denotar uma complexidade desnecessária. Assim, ele dilui a tensão e traz uma evolução no pior sentido possível, sem que muito seja lapidado de verdade. Só aumentando sua escala, e diferente de como eu saí da primeira vez que joguei algo dessa série, dessa vez eu saio bem decepcionado, pelas possibilidades existentes e por como elas se concretizaram, de uma forma muito esperada pelo gênero, mas muito divergente da proposta emergente que me havia sido apresentada. Obrigado. Obrigado.